Nessa quinta-feira, o governador de Minas, Romeu Zema, esteve visitando a região sul de Minas. Em Alfenas, Romeu Zema foi questionado sobre o valor de R$ 13,17 que será cobrado nos pedágios de algumas rodovias da região. Para o governador Zema, o pedágio está em conta. Minas Gerais é o estado que tem a maior malha viária do Brasil. É um estado que ainda enfrenta dificuldades financeiras enormes e que não tem condição de dar uma manutenção adequada nas suas rodovias. Nos últimos dez anos, excluindo o ano de 22, nós não tivemos nada de investimento em rodovias além de operação tapa-buracos. E eu que sempre viajei muito, e todos aqui sabem, porque estamos aqui próximos da divisa com São Paulo, que as estradas paulistas são muito melhores do que as mineiras. E para nós melhorarmos as estradas de Minas, darmos mais conforto, mais segurança, menos avaria nos veículos, nós dependemos de concessões. E hoje, todo o pedágio que está sendo elaborado em Minas, em termos de quilômetro por centavo, é inferior ao do estado de São Paulo. Nós fizemos uma modelagem para que o mineiro pague um pedágio em conta. Agora é lógico que todo mundo preferiria ficar sem pedágio, mas infelizmente o estado tem de optar. Ou vai pedagiar a rodovia ou as rodovias vão ficar sucateadas. Bem, o preço de R$ 13,17 foi estipulado pela Consórcio Infraestrutura MG. A empresa venceu em maio o leilão do lote 3 e vai explorar um total de 433 quilômetros de trechos de seis rodovias do sul de Minas pelos próximos 30 anos. A empresa também já havia vencido em agosto do ano passado o leilão do primeiro lote de rodovias do sul de Minas, que inclui aí trechos de sete rodovias, os quais ela já assumiu a concessão no dia 3 de março deste ano e desde então iniciou as obras de recuperação dessas rodovias. O projeto de concessão no lote 3 inclui a duplicação total do trecho da MGC 491 entre Varginha e Três Corações, a implantação de cerca de 30 quilômetros de faixas adicionais e de 236 quilômetros de acostamentos, além da execução de diversos dispositivos nas interseções rodoviárias. Os demais trechos que compõem o lote 3 são a MG 167 entre Santana da Varginha e Varginha, a BR 265 entre Lavras e Boa Esperança, a LMG 863 em Boa Esperança, a MGC 491 entre São Sebastião do Paraíso e Guaxupé e também entre Muzambinho e Três Corações, a BR 146 entre Guaxupé e Guaxupé e Muzambinho e a MGC 369 entre Boa Esperança e Alfenas. E serão instaladas 6 praças de pedágio nas seguintes rodovias, BR 265 em Nepomuceno, BR 265 em Boa Esperança, BR 146 em Muzambinho, CMG 491 em Monte Santos de Minas, Alfenas e Três Corações.